Como saber se o paciente está com padrão obstrutivo na espirometria? É uma pergunta interessante, né? Troquei as bolas. É uma pergunta interessante. Então, são três parâmetros principais que a gente vê. Certamente há outros parâmetros, mas aqui a gente não vai ficar dando uma aula de espirometria aqui. Até porque não é objetivo desse canal. Mas o principal parâmetro é, primeiro, a capacidade vital forçada, onde você justamente elimina todo o ar que está acumulado no seu pulmão. E ali você vai ver se você tem um padrão restritivo. Porque, suponhamos, se você não consegue eliminar adequadamente ou ter uma quantidade grande de ar eliminado, de acordo com os preditos, O que são preditos? Os preditos são aqueles parâmetros de espirometria que variam de população para população. Certamente o predito da população brasileira, que está relacionado com idade, com altura, com peso, com idade, são vários preditos. Eles são diferentes de um predito da população nórdica, onde você tem povos muito mais altos, povos que passam 1,90m, que tem um padrão diferenciado do brasileiro, entendeu? Então, o predito, ele é algo que nos vai dar um parâmetro de avaliação daquilo que você expira do seu pulmão, da capacidade vital forçada de todo o fluxo de ar que você elimina no pulmão. Então, se você não consegue eliminar um fluxo de ar adequado com o predito do Brasil, então você tem um padrão restritivo. Se, de certa forma, você tem uma diminuição na capacidade da eliminação de ar no primeiro segundo da sua expiração, naquele sopra, 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 naquele primeiro segundo você tem uma diminuição com o índice de Tifenor, né, que é abaixo de 80%, ou seja, que o que é o índice de Tifenor? É o volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada, mostrando justamente que o primeiro segundo da expiração, ele indica 80% da eliminação de ar. Então, se você não consegue eliminar 80% do ar no primeiro segundo, certamente você tem um padrão obstrutivo. Porque nós sabemos, por exemplo, o paciente com asma, ele não tem um problema na inspiração do ar. Ele tem um problema na expiração do ar. Então, se você tem uma dificuldade de expirar o ar, pode ser que você tenha uma asma, que é um padrão obstrutivo. Há outros problemas também que estão relacionados a um padrão obstrutivo que não seja somente a asma, a asma é um deles, tá? Mas o mais comum é a asma, a asma bronca, alérgica, né, muitas das vezes, ou a neutrofílica não alérgica, tá bom? Então, é basicamente isso. Você, pra ter um padrão obstrutivo, puro e simples, você tem um volume expiratório forçado normal, agora eu vou fazer um resumo. Você tem um volume expiratório forçado normal, você tem um volume expiratório forçado no primeiro segundo alterado, e você tem um índice de fenô também alterado pra baixo, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela sua pergunta. Espero ter te respondido. São perguntas muito técnicas, né, mas a gente vai tentando torná-las mais palatáveis, mais digeríveis. Um abraço, obrigado. Tchau, 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 tchau.